Entre amigos contra Palmital, jogo decisivo, quem ganhasse garantia a vaga nas quartas de final E o Palmital começou em cima, teve chances no começo com Juba e Vitor O goleiro Rafael pegou as duas, o entre amigos respondeu Clayton fez o pivô, Marcelo bateu para a defesa do goleiro Juan Vitor recebeu, puxou para a esquerda e carimbou a trave E aí o gol saiu, Juba foi para cima da marcação, bateu e abriu o placar 1x0 o Palmital no Viva Bem Na sequência o entre amigos teve essa falta e mandou essa bola na trave A resposta do Palmital foi como? Bola no travessão No fim do primeiro tempo o Palmital teve a chance de ampliar com Leandro, defesaça de Rafael Na segunda etapa o Palmital voltou pressionando E logo o 2x0 saiu, Leandro bateu cruzado e Tonho só empurrou para dentro 2x0 o Palmital O time azul jogava bem e conseguiu já na sequência marcar o terceiro gol Tabelinha de Anderson e Micael e gol de Anderson 3x0 O entre amigos conseguiu marcar o primeiro, Marcelo descontou 3x1 Mas aí o Palmital matou o jogo, assistência de Vitor e gol de Micael 4x1 E teve o quinto, Juba recebeu na frente do goleiro e fez mais um 5x1, grande atuação do Palmital No finalzinho o entre amigos descontou com gol de Clayton e João Guilherme 5x3 Depois disso, não deu tempo para mais nada Fim de jogo, vitória e classificação do Palmital para as quartas de final do campeonato do Viva Bem Futebol na Lapa O esporte em destaque O esporte em destaque É oado para o Oriente Osenio O&m e o Obrigado.